Torne-se um panda corajoso neste paraíso dos pandas VR. Corra, pule e escale apenas usando as mãos e participe de animadas batalhas com armas de lama. Conecte-se com outros pandas nesta aventura extravagante e cheia de ação. Lançado em 15 de abril de 2024. Desenvolvido por Initial F Studio. Ombro de Minas, ombro de Minas, ombro de Minas e ombro de Minas.